Música Alô galera do youtube, quem fala é o Ramiro Hoje vou ensinar com vocês como instalar um pacote de idioma no seu Bedefinite Vírus Se você acaba usando um idioma errado pode instalar outro idioma se quiser Ensinando esse vídeo aqui é muito simples Você vai aqui e vai deparar com outro idioma que não é o seu Primeiro você vai vir aqui Que é a configuração em outro idioma Ele tem o símbolo aqui da grenagem Você vai vir aqui e clicar em cima dele Vai ter aqui em linguajão Sei lá, em outro idioma ou inglês Tem idioma ou qualquer outro idioma Então clique nele E vai ter lá os idiomas que ele pode modificar aí Como eu não quero dizer português Vou selecionar português aqui e clicar em salvar Que é salves Salvar Aí vai configurar aqui ó Aplicar o som de linguagem Mudando a linguagem aí Que é o idioma que ele se selecionou ali Lembrando que não vai ser rápido Que tá sendo aqui, vai ser mais demorado Que tá sendo aqui, vai ser bem Que tá sendo aqui Só pra ver Que tá sendo aqui Vamos ver Pronto, você aguarda o seu idioma aí, agora você tá com o seu idioma original aí, que é o seu idioma aí, tá pronto aí, pronto aí, ó. Eita aí os pacotes de idioma que a pessoa pode citar lá enquanto precisar aí. Valeu, valeu. Compartilha, deixa o like e comente o vídeo aí, deixa o seu like e valeu. Se o seu antigo tá com alguma coisa e tá mexendo nas configurações, link na descrição aí. Tchau, tchau.